Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Então, pessoal, nos foi dado aqui um limite para encontrarmos a sua solução verdadeira. Não importa a gravidade do limite, se ele é difícil ou não, você procura sempre saber qual será a indeterminação desse limite. Se você saber a indeterminação do limite, você terá toda a facilidade do mundo para saberes qual é o método apropriado para resolver esse limite de uma forma muito mais fácil. Então, aqui nós não vamos fazer diferente. Ah, vamos nessa! Vamos encontrar a indeterminação. Vamos simplesmente substituir a tendência que nós temos aqui. Aqui diz assim, x tende a 1. Significa que devemos substituir, sim, no lugar do x, o número 1. Teremos, então, o limite de x tende a 1. No lugar do x, vamos colocar 1 ao cubo menos 1 sobre 1 menos 1. A partir daqui, sabemos muito bem que 1 elevado a 3 dá sempre 1 e 1 menos 1 dará 0. Isso quer dizer que na parte de cima deu 0. Na parte de baixo também dará 0. 0 a dividir por 0 não existe. Então, isso é indeterminado. Acertou! Ah, miserável! Então, vamos fazer o levantamento dessa indeterminação na parte de baixo para que a gente consiga, sim, encontrar a solução real do nosso limite. Vamos a isso. Vamos escrever, então, o nosso caso aqui. Limite de x tende a 1 e escrever x elevado a 3 menos 1 sobre x menos 1. Na parte de cima, que é essa parte que nós temos aqui, veja que nós temos x elevado a 3. É a mesma coisa escrevermos a elevado a 3 menos o nosso 1 que está aqui. Podemos escrever 1 elevado a 3, porque sabemos nós que 1 é igual a 1, 1 elevado a 2 é igual a 1, 1 elevado a 3 é igual a 1. Não faz mal a gente colocar aqui 1 elevado a 3. Então, isso quer dizer que nós temos aqui b elevado a 3. E essa fórmula aqui, todo mundo já viu, a³ menos b³. Sabemos todos nós que essa fórmula que está aqui é igual a a menos b, que multiplica a², mais ab, que soma b². se o nosso a é x, o nosso b é o número 1, nós vamos fazer assim. Onde está a? Vamos colocar x. Menos 1. Onde está a? Vamos colocar x², mais x. O nosso b é 1. 1 a multiplicar por x vai dar de novo x. Podemos apagar o número 1. e o nosso b é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado, sabemos que dá 1. Podemos apagar o número 2. Isso quer dizer que conseguimos escrever essa expressão aqui nessa forma aqui. Então, nós estamos fazendo isso para que a gente consiga simplificar. Veja como é que isso vai ficar. Vamos escrever assim. Limite x tende a 1 x menos 1 que multiplica x² mais x mais 1. Simplesmente pegamos essa parte aqui e colocamos aqui em cima. E na parte de baixo, temos isso aqui, que não mexemos. Vamos colocar x menos 1. Podemos apagar essa parte a vermelha. Agora, a partir daqui, podemos colocar parênteses nessa parte de baixo. Não faz mal. E vamos simplificar. Essa parte aqui é igual a essa. Pode ser simplificado. Teremos, então, limite x tende a 1. A nossa função ficou x² mais x mais 1. Ficaremos com limite de x tende a 1. E aqui ficaremos com 1². Estamos a colocar 1 no lugar de x, como diz a nossa tendência. Está aqui. que soma 1 mais 1. E, por final, a nossa solução final, que é a solução do limite, será 1² dá 1. 1 mais 1 dá 2. 2 mais 1 dará 3. Então, o 3 que nós encontramos aqui é a solução desse exercício maravilhoso. E no gabarito do nosso teste, temos aqui a linha B como a solução do nosso exercício. Se inscreva no canal, deixe o teu like e um grande abraço para você. Tudo de bom. Vamos para o próximo exercício. e um grande abraço. E um grande abraço.